E aí galera, novidade, lançamento que acabou de chegar aqui na nossa loja, Chevrolet Equinox. Acabamos de instalar aqui um engate bem reforçado, um engate removível, show de bola. Olha, essa parte aqui remove, a gente tira aqui a cupilha, essa parte sai, o carro fica parecendo que nem tem engate, é um engate bem reforçado, já vem com a tomada elétrica, ele traciona até 450 quilos quando o carro, quando a carretinha não tem freio, quando a carretinha tem freio, esse peso praticamente dobra, ele pode ir até 900 quilos quando a carretinha tem freio. Fixado direto na longarina, sem precisar fazer nenhum tipo de adaptação, bolinha padrão de 50 milímetros, engate bem firme, fixado nos pontos originais do carro, não precisa fazer nenhum tipo de furação, nem adaptação. E para ele já temos vários outros produtos, já temos friso lateral, estribo, os racks de teto, já temos também. E conforme tem os novos lançamentos, só falar com a nossa galera aqui da loja Autoabacessórios. Beleza? Esse vídeo aqui foi mais para mostrar o engate, para ver que ele fica bem embutido no carro, não fica aquela coisa mostrando muita coisa por baixo, ele fica bem embutido ó, fica mesmo só a parte da bola ali, a chafinha ali do engate. Beleza galera? Muito obrigado por assistirem o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!